Seja muito bem-vindo, esse é o canal Arte Safira, um canal para você aprender a trabalhar com EVA. Meu nome é Alex Aguiar, sou professor aqui do canal Arte Safira. Aqui eu irei ensinar você a aprender de um jeito bem rápido, bem simples, tá? A fazer vários tipos de artesanatos, por exemplo, flores de EVA com e sem frisadores, tá? São essas flores, tá? Que tá aparecendo aí ao lado, tá? Que eu ensino aqui no canal, não só flores, são também matinhos falsos, tá? Plantas, decoração em geral, tá? Que é excelente para você enfeitar os seus arranjos e também ganhar uma fonte de renda, tá? Os frisadores que eu utilizo é de alumínio fundido e também de resina, que são muito importantes, tá? Não só para flores de EVA, como também para bonecas Barbie, que assim dá para você fazer ótimos e lindos vestidos, tá? Utilizando também frisadores e sem frisadores, tá? Tudo isso aqui no canal Arte Safira. Só em aulas de flores de EVA, temos mais de 180 aulas, tá? De bonecas Barbie, temos aí umas 60 aulas, tá? Tudo para você aprender e obter uma ótima fonte de renda, tá bom? Também temos aqui os sofuchos, tá? Que são os cachorrinhos, tá? Cachorrinhos pequenininhos, que também são esses que estão aparecendo aí. Também temos o papagaio, temos o pinguim, tá? E também é uma ótima maneira de você conseguir sua fonte de renda gastando muito pouco, tá? Também temos o artesanato em geral, que no caso, tanto para a cozinha, tanto para a banheira, tanto para a casa, tá? Para a sua sala. Tudo para que você enfeite, decore, até dê lembrancinha aí nas suas festas, tá? Ou em outros encontros, também temos aí o cosplay, que são espadas, escudos, tá? Temos aí a manobra do Thanos, que é esse aí que está aparecendo, escudo do Capitão América, martelo Thor e muitas outras coisas, tá bom? Espero que você se inscreva no canal Arte Safira e contribua com o nosso trabalho. Muito obrigado. Até a próxima.